. Que fazenda diz? . . . . . . . . . Não há engano. Ele é meu pai. Me perdoe, senhorita, mas eu nunca ouvi falar da Fazenda Cabrilho. Onde o senhor esteve? Eu acho que é uma das melhores fazendas de toda a Califórnia. Sinto muito, senhorita. Por favor, senhor, pode dizer a este homem onde fica a Fazenda Cabrilho? Sinto muito, senhorita. Eu não sei. Eu estou apenas alguns dias neste povoado. Bom, deve ter alguém que saiba onde fica a fazenda dele. Boa tarde, Gonçalas. Boa tarde, senhorita. Sargento, aqui está a correspondência. Ah, obrigado, Gonçalas. Acabou? Sargento, pode me ajudar? Será um prazer, senhorita. Eu sou o sargento Demetrio Lopes Garcia, soldado do rei, às suas ordens. Este é meu bom amigo, D. Diego de la Vega. Senhora? Então, sargento, pode dizer a este homem como se chega a Fazenda Cabrilho? Claro, senhorita. Olha, Gonçalas, você vai até a esquina e vira à esquerda e... Que Fazenda disse? Eu tentei dizer isso, senhorita, que não há Fazenda Cabrilho. Aliás, eu não conheço nenhum Dom Miguel Cabrilho. Mas o senhor deveria saber. Eu sinto muito, senhorita. Esta é uma comunidade pequena. Eu sei que teríamos ouvido falar da Fazenda Cabrilho se houvesse uma por aqui. Desculpe, senhorita, mas já que é uma visitante em Los Angeles, os seus documentos devem ser examinados. Sim, importaria em vir comigo, sim. Não digo, importa-se em vir também. Acho que este homem está esperando para me ver. Eu encontro no minuto. Muito bem. Cabo, eu levarei isto. Você levar a bagagem. Eu sou Raimundo Ruiz. Soube na taverna que o senhor está procurando um vaqueiro novo. Meu compadre e eu gostaríamos muito de trabalhar para o senhor. O taverneiro comentou comigo. Onde está seu compadre? É, na taverna. Por que não vai com ele até a minha Fazenda? Diga ao capataz que falou comigo. Está certo. Obrigado. Muito bem. Qual é o seu nome, senhorita? Anitta Cecília Isabela Cabrilho. Cabrilho? É, Cabrilho. E meu pai é Dom Miguel Cabrilho. E sua mãe? Minha mãe está morta. Oh. Com quem pretende ficar aqui em Los Angeles? Com o meu pai. Senhorita, eu vou tentar explicar mais uma vez. Seu pai não vive em Los Angeles. Vive sim. Senhorita, posso ver os seus documentos, por favor? Sargento, eu preciso ir agora. Pode ficar aí, Cabo. Aqui diz que o nome do seu pai é Miguel Cabrilho e que ele vive em Los Angeles. Mas por que ninguém ouviu ou ouviu falar dele? Pode explicar isso? Como vê, os meus documentos estão em ordem. Então eu não tenho o direito de me manter aqui. Minhas malas. Entre. Ah, Dom Diego, entre, entre. Então, sargento, eu estou ou não estou detida? Fale com ela, Dom Diego, por favor. Acho que podemos solucionar o problema sem dificuldade. Bom, veio procurando o seu pai. Quando viu pela última vez? Quando a minha mãe morreu, já faz 12 anos. Onde você estava? Espanha? É, ele me colocou numa escola de lá e veio para a Califórnia. Consegue lembrar como ele é? Não, não muito bem. Está esquecendo, Dom Diego, não tem ninguém chamado Cabrilho aqui em Los Angeles? Eu sinto muito, senhorita, mas já que não tem ninguém aqui que possa ser responsável pela senhorita... Mas ela tem, sargento. É, tem o meu pai. Sim, e o meu. Meu pai e eu ficaremos felizes em tê-la como convidada na fazenda de La Vega. Também assumiremos a responsabilidade por sua segurança. Os documentos dela só permitem que visite o pai. E não que visite o senhor, Dom Alejandro. Por favor, por favor, senhorita, não chore. Dom Diego, talvez... Eu estava dizendo que talvez eu devesse investigar essa história da senhorita. Ela pode ficar com o senhor enquanto isso e eu... Excelente ideia, sargento. Eu pegarei uma charrete e o senhor cuida da bagagem. Ah, sim, Dom Diego. Mas como ela pode ficar... Eu sabia que contarei com o senhor. Senhorita, eu voltarei logo. E vai dar tudo certo. Será? Sinto muito por causar tantos problemas. Eu também sinto, senhorita, por ter feito chorar. Mas vá sossegada. Se seu pai estiver aqui em Los Angeles, eu o encontrarei. Obrigada. Eu virei amanhã, sargento. Vamos fazer um brinde. Obrigado, Dom Diego. Então, essa senhorita não encontra o pai dela, não é? Sim. Conhece ele? Ele nunca tentou trocar nada em minha loja. Boa tarde, sargento. Boa tarde. Sargento, eu estive pensando sobre o pai da senhorita. Ah. Pode ter acontecido alguma coisa com ele. Algo como o quê? Algo como uma coisa misteriosa. Algo que ninguém está sabendo. Satisfeita? Sim, obrigado. Eu estava faminta. Obrigada. D. Alejandro, eu odeio perguntar de novo, mas tem certeza de que nunca ouviu falar do meu pai? Sinto muito, Anita, mas nunca ouvi. Mas ele vive aqui. Ele escrevia daqui e me mandava presentes. Se crescesse... A cama da senhorita está pronta. Obrigado. Falaremos mais sobre isso de manhã. Cuide bem dela, hein? Ah, eu cuidarei, Dom Diego. Eu sei que vamos ser boas amigas. Obrigada, senhorita. Boa noite, Dom Diego. Dom Alejandro. Boa noite. Boa noite. Bom, o que acha? Eu não sei. É uma história fantástica que ela contou. Uma pobre menina rica sozinha no mundo. Com um pai que ninguém conhece. O senhor viu como ela contou tudo. Percebeu que acredita mesmo. Ela não está nos enganando. Não sei, Diego. Não tenho tanta certeza. Tem uma coisa nisso tudo que não é como devia ser. Pensei que se ela viesse para a nossa fazenda, ela estaria a salvo. Uhum. Minha roupa de dormir está no baú pequeno. Pode tirar o resto de manhã. Pois não, senhorita. Minha roupa de dormir está no baú pequeno. O que foi, senhorita? O que foi? Anita, qual é o problema? O que houve? Alguém na janela tentou me agarrar. Está tudo bem, Anita. Você viu alguém? Nem sinal. Eu não entendo como fugiu tão rápido. Pode-se ver a quilômetros da janela. Como ele era? Não pude ver o rosto. Eu só vi a sombra. Você o conheceria, Crescência? Poderia ser um dos vaqueiros? Eu não sei, Dom Diego. Não vi pessoa alguma. Mas tem que ter visto. Ele estava ali. E ele tentou entrar pela janela e me agarrar. Você está cansada. Foi uma viagem muito longa. Acredita que ele estava ali. Não acredita, Dom Diego? Sim, eu acredito. Mas já foi embora. E nós não deixaremos que volte. Agora, por que não dorme um pouco? Eu sei que eu vi alguém. Crescência, é melhor ficar com ela um pouco. Sim, Dom Diego. Boa noite, Anita. Boa noite. Obrigado. Como é, Diego? Crescência ficará com ela até ela dormir. Nossa pequena hóspede tem uma imaginação viva. O senhor acha? O que mais poderia ser? Você não viu ninguém. Crescência não viu ninguém. E você sabe que ela vê tudo, não é? É verdade. Pode ter sido da imaginação. Mas você acredita nisso? Não. Está bem. Eu estou ouvindo. Bom, sabemos que ela veio da Espanha para visitar o pai que ela acredita viver em Los Angeles. Sim. Bom, alguém a enganou escrevendo para ela e mandando presentes todos esses anos. Foi o que ela disse. Mas essa história pode ser fruto da imaginação. Ou até algum plano que ela tenha forjado. Se for assim, eu gostaria de saber o que ela pretende. O senhor não acredita nisso. Está bem. Eu não diria que ela é uma pequena trapaceira. Mas ao mesmo tempo, não digo que acredito nela. Encontre para mim este pai imaginário. Eu posso fazer isso. E o senhor e a dona Agostin. Bem, eu acho que não precisamos voltar tanto no tempo. Quem venceu? Mais algum registro, sargento? Não, D. Diego, esse foi o último. Não há nenhum Miguel Cabrillo neste registro também desde que o povoado foi fundado em 1781. Eu espero que esteja satisfeito. Não existe agora e nunca existiu qualquer Dom Miguel Cabrillo em Los Angeles. Mas essa mocinha não está convencida disso. Entre. Gonçalves, não está na hora da correspondência, está? Não, sargento. Dom Diego, quando voltei ao meu estábulo... eu soube que o senhor queria falar comigo. Sim, eu quero. Você tem cuidado da correspondência já há algum tempo, não é? Sim, Dom Diego, há muitos anos. Viu alguma vez alguma carta interessada a Dom Miguel Cabrillo? Cabrillo? Não, Dom Diego, eu nunca vi qualquer carta dele ou para ele. Esse é o pai da senhorita que chegou ontem, não é? Sim. Deseja mais alguma coisa, Dom Diego? Não, obrigado. Foi um prazer. Senhores... Você admite agora que a Anitta está enganada? Ou foi deliberadamente enganada? Sabe, Dom Alejandro, ela é tão jovem que seria mais fácil de entender... se ela estivesse perdida e não o seu pai. Onde ela está hoje? Ainda está repousando. Eu a convenci a ficar na fazenda para descansar. Não está nada feliz com tudo isso. É. Calma, arrume a minha sala, sim? Sim, sargento. Amém. 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 Não. Nenhum sinal do pai de Anita nos registros. Ela está dormindo? Eu vou fazer algumas perguntas a essa mocinha. Quero saber que tipo de jogo ela está jogando. Ela já respondeu a milhares de perguntas de todos nós. Acho que não vai saber muita coisa. O que você sugere? Bom, podemos saber mais se ficarmos de olho nela. Também seria uma precaução sensata para a segurança dela. Mesmo assim, eu vou falar com ela amanhã cedo. Estou preocupada com esta noite. Não levou a sério essa história que ela contou sobre alguém que tentou entrar pela janela para agarrá-la, não é? Você não acredita nisso, não acredita? Sim, acredito. Bem, você pode ficar vigiando a janela se quiser. Eu vou para a cama. Acho que vou para a minha também. Vamos deixar o Zorro tomar conta. Venha lendo... Vem, você ficará com muita coisa para não pegar sua pupa. Ilhambra do perhapsá. Espere a posteriori da fiátil. Não, não, não! Tem alguém aí? Eu sou a Anitta Cabrilho. Tem alguém aí? 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 Tem alguém? Tem alguém aí? 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 E aí? Tem alguém aí? E 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 aí?